Muito bem vindos a mais uma vídeo aula do nosso curso de AutoCAD 2017 E hoje vamos falar sobre a conversão de DWG, que é o arquivo nativo do AutoCAD Para PDF e o processo inverso também, de PDF para DWG O PDF é um dos formatos universais, ou seja, praticamente todos os computadores Tem como abrir esse tipo de arquivo, diferente do DWG, que precisa do AutoCAD ou algum outro programa de CAD O PDF, quando a gente vai gerar ele, é importante lembrar sobre a plotagem Ou seja, a gente vai simular uma plotagem em PDF, é como se a gente fosse plotar ela em uma impressora Porém a gente vai plotar ela em PDF, certo? Vamos lá, temos nosso desenho pronto e queremos partir daqui, vamos criar o nosso PDF Vamos clicar em CTRL P, ou vai abrir essa janela Aí o AutoCAD já vem com a opção de DWG to PDF, ou seja, para criar o PDF Vale a pena lembrar também que tem a opção de criar o JPEG e o PNG, que são arquivos de imagem Então se você quer criar um JPEG ou um PNG, ele é o mesmo processo O mesmo processo que a gente usar o PDF, pode ser usado para esse tipo de imagem, certo? Vamos digitar o DWG to PDF, certo? Aí vamos escolher o tamanho da nossa folha Aqui já vem com vários tipos de folha, pronto Vamos escolher um a um, no formato do mesmo padrão Vamos jogar no centro E aqui, o Display, vamos escolher o Windows Ou seja, a gente vai escolher a área que vai ser plotada Porque se a gente deixa aqui no Display, ele vai plotar todo o Display Extend, tudo que tem no desenho E Limits, quando você delimitou limites E o Windows foi o que a gente usou, que só está dentro do limite A escala, é interessante lembrar que ela é diretamente ligada A unidade de desenho que foi selecionada Assim lá na primeira aula que eu expliquei Que a gente escolhe o tipo da unidade, se é metros, centímetros ou milímetros Ou seja, essa escala vai ser diretamente ligada a esse fator Ou seja, aqui no caso, um milímetro Igual a 0,046 unidades Ou seja, um milímetro vai equivaler a 0,046 unidades Vamos colocar aqui um para 100, certo? Ou seja, a cada um milímetro vai ser 100 unidades Só que é o inverso, a gente tem que colocar a cada 100 milímetros Igual a 1 unidade, porque nesse caso o desenho foi feito em metros Vou colocar aqui Aqui você vê que estourou, está muito grande Ou seja, 100 milímetros Aliás, desculpa 100 milímetros é igual a 1 centímetro Então no caso tem que ser mil milímetros E cada metro vai equivaler a 100 unidades de desenho Pronto, agora ficou a escala 1 para 100 Está vendo que ele ficou colorido? Foi porque as penas não estão configuradas Não tem pena configurada Então o que a gente faz? A gente configura Vou escolher começar aqui a partir de um modelo novo Vou explicar Start from scratch Avança File name Vamos colocar a1 PDF Vamos avançar Conclui Beleza, agora você vem aqui nessa chavinha Para poder editar esse a1 Está vendo que aqui Que a cor dele, eu vou usar a própria cor dele E aqui, no tipo da linha está tudo os pré-determinados Você pode escolher o tamanho da linha de várias maneiras Indo aqui e mudando nas propriedades da linha Certo? Ou, no caso como eu já deixei bem claro nas primeiras aulas Que é interessante a gente separar por cores E por leis Por quê? Porque cada layer, cada cor representa uma espessura Porque daí fica fácil de você conseguir separar isso E sim Eu particularmente gosto de evitar ficar plotando desenhos coloridos Porque em campo, na obra, é muito difícil Porque tem um sol, tem as interpéries Então é bem complicado você pegar desenhos com cores muito claras Amarelo, vermelho Até o próprio verde acaba complicando um pouco Então é bom usar preto e branco E como a gente costuma usar muito preto e branco no campo A gente separa as penas O que é as penas? São as espessuras das linhas Ou seja, a gente chama atenção para os detalhes que a gente quer mostrar Ou seja, as paredes acabam deixando mais grossas As cotas, por norma, tem que ser mais finas Porque senão fica um borrão Fica aquela coisa bem complicada de ler E quando você separa por penas O desenho fica fácil de ler Porque você ressalta as informações que você quer E dá uma sensação de profundidade Voltando lá Para o plot, vamos configurar Interessante de cara Selecionar tudo Shift Aqui no 249 Daqui a pouco eu explico o porquê Não vou pegar esses últimos Vamos colocar tudo para .10 Que é uma linha bem comum E preto Certo Agora essas últimas cores É interessante deixar elas As mesmas cores delas Ou seja, a própria cor do objeto Por que isso? Porque às vezes usem hachura sólida Porque se você colocar aqui preto Você pode colocar a linha mais fina que for 0,05 Que se for uma hachura sólida Ele vai ficar aquele borrão preto Mas se você deixar para usar a própria cor Mesmo que a impressora só tenha tinta preta Ela vai imprimir em uma escala de cinza Então é interessante deixar essas cores Só a cor de objeto mesmo Aqui é O objeto de cor E daqui para cima é preto Em casos especiais Selecionamos algumas cores dessas E mudamos também a espessura Mas só quando você tem Aliás, é gosto de cada um Mas eu aconselho a trabalhar Com um certo número limitado De penas Espeçuras Para não se confundir também Vamos aqui 0,1 Color 2 Costumo deixar em 0,2 0,3 0,4 0,5 E esses 6 aqui Eu costumo deixar em 0,15 Que é uma intermediária Entre a cor vermelha E a amarela Certo? Vamos salvar e close Pessoal, essas penas São bem pessoal Ou seja, se você gosta de usar De outro jeito Ou de outra maneira Use Usa o jeito que é mais fácil Para vocês Porque lembra de uma coisa Evite desenhos coloridos Na obra Então Tenta criar os arquivos Preto e branco Com as penas legais Certo? Configurado as penas O tamanho A escala No caso aqui eu perdi Porque eu vou abrir de novo Vamos botar aqui Window Caso você não queira Também pôr em escala Você pode colocar Fit to Paper Que ele vai adaptar no papel Aqui eu vou botar para 1 Como estava Vamos pegar aqui Está em uma escala de Preto e branco Está vendo aqui A diferença das espessuras Da cota E da parede Aqui Exatamente isso que eu falei Porque dá uma dimensão melhor No desenho Fica mais fácil de ler Fica mais confortável Por isso que é muito importante Aí só Plotar Selecionamos aqui O lugar E salvo Pronto Ele vai abrir Ele já abre No caso Essa janela Em PDF Já está criada Vale a pena lembrar também Que quando você cria Um PDF Partindo do AutoCAD Ele também manda os Layers Se quiser desativar eles É uma função muito interessante Do PDF Que ele é em conjunto com o AutoCAD Então ele vai exportar os Layers Então você consegue mostrar o que você quer Certo? Essa foi a conversão de DWG Para a PDF Agora o contrário O AutoCAD De uns tempos para cá Ele disponibilizou diretamente A ferramenta por ele Que é a PDF Import Ou seja Importar um PDF E essa ferramenta Ela é muito boa Ela é muito simples de usar E ela também Ela é muito eficiente Como que a gente usa ela? Clica aqui no comando PDF Import Ou digita PDF Import Ele vai digitar ele aqui File Dá um F Para você poder procurar No caso eu vou procurar aqui Onde tem aqui O arquivo que eu tenho aqui Planta Ele é Aqui é um manual de proprietário De um serviço que eu fiz E ele consta as plantas Vários desenhos Eu vou pegar ele Porque tem vários elementos E vai ficar mais fácil de entender Aí abre essas posições Essas Desculpa Essas opções No caso é escala Se você quiser escalar o desenho Rotação Rotar E aqui o que você quer importar Os vetores geométricos Os sólidos Os textos estrutários E as mais raster Vou colocar para importar tudo Pronto Pronto Ele importou Demorou um tempo Que ele pensou Ele raciocinou Está vendo aqui Como ficou? Você vê aqui Ele importou vários elementos Então Vou pegar aqui Vamos ver aqui Essa planta para o lado E o que é interessante Ele Essa Como ele importou a folha inteira Ele considerou a folha inteira Como uma imagem Um sólido Se eu apagar ele E soma Os outros elementos Também foram todos importados Virou uma chura Aqui os textos No caso Escaram todos explodidos Ele não reconheceu Como não foi gerado Pelo AutoCAD Ele acaba explodindo o texto E o melhor O mais interessante É a planta Que fica Praticamente perfeita Aqui Vocês podem ver aqui As medidas Como a gente escalou Sem escala Se a gente vir aqui Dei Ver aqui Quanto está dando aqui Vai ver que está bem fora Que é 1,42 Ou seja Quase metade Uma dica é usar Scale Scale Selecionou Vamos selecionar uma ponta E vamos usar Referência Que é R de referência Dá um End Seleciona a distância aqui No caso aqui é o acabamento Onde a gente está sem o acabamento 3.60 Pronto Agora o desenho acabou Que ficou escalado É lógico Se ele for desenhado Em proporções certas Também não adianta Você querer escalar um desenho Que não está em proporção certa Geralmente está em proporção Os textos que partem Já de um programa CAD Os textos Vieram todos Com as cores originais dele No caso aqui Se vir aqui Cor 119 Que é a cor que o AutoCAD Reconheceu E no caso está tudo Como se fosse Imagens Acabou no prototês Se você faz o inverso Pega um PDF Que foi criado pelo AutoCAD Ele traz automaticamente Os layers Esse desenho Inclusive Foi um PDF Que eu gerei pelo AutoCAD E trouxe ele de volta Se você pegar aqui Você vê aqui Que os layers dele Está tudo em PDF Escrito PDF na frente Ele trouxe todos os layers Que eu tinha criado anteriormente Por isso que é o PDF parede Piso Projeção Está tudo aqui Então assim Quando se comunica bem O AutoCAD Com o PDF Fica um desenho muito bom Pessoal Então a aula de hoje foi isso Foi para a gente falar sobre Plotagem E a conversão De PDF para DWG E DWG para PDF Porque como eu disse antes O PDF é muito mais fácil E mais rápido Ser aberto em algum lugar Até para você transportar Se levar para uma apresentação Eu recomendo criar um PDF Porque o DWG Além dele depender do AutoCAD Muitas das vezes Ele demora para abrir E o AutoCAD Costuma dar bastante trava O problema A gente que trabalha Com desenho no AutoCAD A gente sabe Que ele é muito bom Excelente Mas vira e mexe Dá uns probleminhas Que pode acabar Com a apresentação Acaba tomando muito tempo Então Essa função De criar o PDF E importar É de uma Importância muito grande E ajuda muito Tendo a experiência Que eu tenho em projeto Posso dizer Que ajuda demais Essa interação Com o PDF Pessoal Espero que tenham gostado Da aula de hoje Se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários E também assista Os nossos outros vídeos Pessoal Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau